Estou seguindo a Cristo Um santo caminho que vai para o céu Passei por tantos caminhos Mas felicidade não encontrei Não tenho mais saudades Dos tristes caminhos por onde passei Pois a felicidade que eu procurava Agora encontrei Não tenho mais saudades Porque deste mundo só tem ilusão Felicidade é Cristo E hoje ele mora no meu coração Oh glória a Deus Aleluia Levitas do rei Nós temos a felicidade Porque Cristo mora no nosso coração Aleluia Tenham todos um bom dia em nome de Jesus Aleluia a Deus Antigamente eu via O mundo florido E cheio de cor Mas era fantasia E eu logo vi Que não tinha valor Não tenho mais saudades Estes caminhos por onde passei Pois a felicidade Que eu procurava Agora encontrei Não tenho mais saudades Porque deste mundo só tem ilusão Glória a Deus Felicidade é Cristo E hoje ele mora no meu coração 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 Aleluia Glória a Deus Levitas do rei